Eita barbaridade, hein? As pessoas mandando pra mim uma confusão imensa de como fazer freebatch no Lay. E essa é uma operação extremamente simples de fazer e extremamente importante. E ninguém sabe fazer freebatch no Lay. É impressionante. Nem com software a galera sabe fazer. Então, eu quero falar uma coisa pra você aqui, ó. Presta atenção. Tem dois jogos que você pode jogar. Jogo de lambari e jogo de peixe grande. Lambari fica no raso, nadando no rasinho. Aí você vai fazendo as coisas rasinhas. Agora, você quer jogar jogo de peixe grande? Você tem que se aprofundar no estudo. Você tem que saber o que é que tá por trás. Os cálculos estão por trás disso tudo. Pra você não sair fazendo bobagem por aí de forma intuitiva, tá? Ricardo, como assim? Eu vou dizer pra você. A galera mandando cálculos pra mim. Falando, Ricardo, eu tô fazendo essa freebatch no Lay e não tá funcionando. E eu vi um vídeo, e eu vi uma aula, e eu vi não sei o quê. E não tá funcionando, cara. Eu não tô entendendo. Uma menina mandou até assim pra mim. Acho que a minha conta da Betfair, o meu site, tá diferente do seu. Porque eu faço aqui e não funciona. E no seu eu vejo na aula e funciona. Gente, presta atenção, por favor. É simples. Neste vídeo, eu vou ensinar você a fazer freebatch em Lay do jeito certo. Na verdade, o único jeito de você fazer essa freebatch no Lay vai te ensinar no cálculo como é que se faz isso. Não vai fazer isso de forma intuitiva e ficar fazendo cagada no mercado. Tá bom? Meu nome é Ricardo Santos. Sou trader esportivo profissional. Se você ainda não sabe muito bem o que é trade, se cadastre aqui. Se inscreva aqui no nosso canal. Clique no botão de inscrição. Até porque a gente faz várias aulas ao vivo. E se você não estiver inscrito, se você não acompanha, pra não perder as aulas de jeito nenhum, na descrição do vídeo tem um link do Telegram. Se inscreva aí no Telegram, que é gratuito. Às vezes a gente manda algumas entradas também lá. Não é grupo de tip, nada disso. É grupo de estudo, de compartilhamento. Então entra lá e deixa o joinha no vídeo, deixa o like. Porque muita gente precisa assistir isso aqui. Tem um monte de gente fazendo isso errado. E o pior, cara, tem gente muito experiente fazendo errado isso aqui. Compartilha, tá? Não seja mesquinho. Compartilha nos grupos, em todos os lugares. Como fazer freebatch do jeito certo em Lay? Vamos lá, vamos pro mercado. Eu já te ensinei a fazer freebatch no Beck, né? É muito simples. Por exemplo, você vai aqui no mercado de gols, lá, no Under 2,5. Ah, meti um back, a Under aqui, 2,5, na odd 2,36, a 100. Como coloquei 100zão, beleza? Depois eu viro e vim aqui, a odd caiu. Eu vou simular aqui a odd caindo, por exemplo, pra, sei lá, 1,70. É só pegar o mesmo 100zão e colocar aqui, né? Pronto, tá feita a freebatch. Ó, meu lucro é onde? Eu tenho que lucrar no Under, correto? Vamos ver se a freebatch tá no Under. Tá aqui, certinho, ó. Freebetado no Under, beleza. Tranquilo. Tá? Feita a freebatch em Back. Ricardo, no Lei é a mesma coisa. E é aqui que tá a cagada de vocês. A galera acha que é a mesma coisa e quer fazer a operação e faz essa cagada. Olha a cagada que as pessoas fazem. Ricardo, é simples. Eu entrei no Lei. Presta atenção. Eu entrei no Lei ao Under. Presta, ó. Lei ao Under significa que você quer lucrar no Over. Beleza? Olha só. Entrei no Lei ao Under aqui com responsabilidade. Vamos pôr a resposta lá de 100zão. Tá? Eu tô com 100 dólares lá exposto no mercado. Olha onde é que tá meu lucro aqui, ó. O lucro tem que ficar aqui, ó. No Over. Certo? Tem que ficar aqui o lucro. Beleza. Se eu freebetar, o meu lucro tem que ficar no Over. E não no Under. Ok? E aí que a galera tá fazendo. Ricardo, eu aprendi que eu tenho que pegar esse valor aqui, ó. Eu não sei de onde vocês tiraram isso. Tem que pegar este valor que tá aqui e colocar no Back. Qual Back? Imagina. Bom, pra eu lucrar no Lei, a Odde tem que subir, certo? Então, por exemplo, eu entrei ali no Lei ao Under. E saiu um Gol, sei lá. E essa Odde foi lá pra... Sei lá. Odde foi pra... 4. Beleza? Foi pra 4. Aí eu pego aqui. A galera tá pegando esse valor que tá aqui, ó. Ricardo, é só pegar esse valor que eu ganharia e colocar ali em cima. Ah, é? Bonitão. Presta atenção, ó. O seu lucro... Você tá Lei ao Under. O seu lucro tem que estar no Over. Quando você faz isso, olha o que acontece. Você não ganha nada no Over. O seu lucro vai todo pro Under. Aí você faz a operação errada. Por quê? Porque tu é lambarim. Porque você não entende, não questiona as coisas. E fica engolindo tudo que você viu em algum lugar. Na verdade, eu nem sei onde é que vocês viram isso. Mas para de fazer. Teve um cara que chamou a minha atenção. Falou, Ricardo, você tá... Como é que ele colocou mais ou menos? O cara, não. Uma menina. Falou pra mim assim. Cara, tem alguma coisa errada. Porque você, eu vi nas aulas que você colocou. Isso aqui é aula básica. É de treinamento básico. E eu tô fazendo no meu que tá dando errado. Eu não sei. E vi outros vídeos falando de outro jeito. E tá dando certo. E no seu dá errado. Faz esse negócio direito. Mais ou menos assim. Meu Deus do céu. Presta atenção. Isso aqui é cagada. Tem nada a ver. Isso aqui não é uma free bet. Isso aqui é uma free bet invertida. Você faz uma free bet Ronaldinho, né? Toca pra um lado e olha pro outro. Querido, o seu lucro, repito. Em lay ao Under, tem que estar no Over. Não faz sentido nenhum você fazer isso aqui. E o seu lucro ficar no Under. Esquece. Tem um cálculo pra fazer isso. Tá? Mesma coisa aqui no match odds. Vou pro match odds. Lá no match odds, fazer free bet no back é simples. Eu meto um back aqui a 2,18. Coloco lá 100zão, por exemplo. Aí a odd te marcou o gol. A odd dele caiu lá pra 1,30. Por exemplo. 1,35. É só pegar o mesmo 100 e colocar aqui. O meu lucro tem que estar onde? No back Paris. Certo? Vamos lá. Back Paris. E zerado nos outros. Perfeito no back. E no lay, mesma cagada as pessoas estão fazendo. Eu entro no lay Paris. Quando eu entro no lay Paris, o meu lucro tem que estar onde? No vitória do Atalanta ou no empate. Aí o cara faz isso. Põe minha responsabilidade lá de 100. Aqui. E aí o Paris não marcou o gol. O do Paris subiu, sei lá, pra 3 no back. E aí o cara pega isso aqui. É só pegar isso aqui e colocar aqui. Pronto. Tá feito a free bet. Lembra? Você entrou no lay Paris. O seu lucro tem que estar no Atalanta ou no empate? E olha o que acontece aqui. Olha onde vai o seu lucro. No Paris, não faz essas merdas. Isso aqui é back invertido. Isso aqui é free bet invertido. Você vai errar. Aí vocês perdem dinheiro e não sabem por quê. Raso. Deixa de ser lambari. Já falei. Coloca aí a hashtag. Não sou mais lambari. Não vou ser mais lambari. Põe as hashtags aí e se aprofunda, lindão. Estuda isso aqui. Tá bom? Mas, e que tá bom, cara? Entendi. Não é assim. Então, como é que eu faço pro lucro ficar no Atalanta e no empate? Isso aqui não é intuitivo. Isso aqui é matemático. Você tem que aprender o cálculo matemático pra fazer isso. Tá bom? E é isso que eu tô aqui pra te mostrar. Tá aqui, ó. Este é o cálculo. Tá bom? Pra um mercado ou pro outro. Olha só. Você vai pegar a responsabilidade. Ele nem pede a odd do lei. Ele só pede a responsabilidade. Qual que é a responsabilidade? A gente colocou lá, ó. Cenzão. Não é nossa responsabilidade aqui do lei? A 2,20. Cenzão. Certo? Então, eu pego. É 100 vezes 100. Quanto é que dá essa conta? 10 mil. Então, não vou nem fazer. 100 vezes 100 dá 10 mil. Divido isso aqui por quê? Pela odd de saída, que é a odd do Beck, vezes 100. Odd do Beck, menos 1, vezes 100. Por que menos 1? Porque a odd sempre começa do 1. Então, eu tenho que tirar esse 1. Qual que é a odd do Beck de saída? 3. Então, 3 menos 1. 2 vezes 100, 200. Então, qual que é a conta? Simples. 10 mil. Dividido por 200. Qual o valor? 50. Este é o valor que você tem que pôr aqui, ó. Este é o valor que você tem que pôr aqui, ó. 50. Agora, dá uma olhada. Lembra? Onde tem que estar o seu lucro? No Lei Paris. Então, o lucro tem que estar no Atalanta ou no empate? Olha só. Agora sim. Agora sim, querido. O lucro está aqui, ó. Tá bom? O lucro está no empate e está no Atalanta. Para isso, a germã está fribetado. Para de fazer merda. Para de fazer cagada. Não sei onde é que vocês estão vendo essas cagadas aí. Para de perder dinheiro e para de chamar minha atenção ainda. Como assim? O povo aprende bobagem por aí e depois quer colocar a culpa no pai? Tá aqui, ó. Matemático. Isso é matemático. Não erre. Não erre nisso aqui. Não faça o cálculo errado. Mesma coisa para o mercado de gols, ó. Mesma coisa. Aqui, se eu entrei no Lei ao Under, no Lei ao Under com 100, ó, meu lucro tem que estar no Over. Meu lucro tem que estar no Over. Então não adianta você pegar isso aqui e colocar. Fazer isso aqui. A odd foi lá para 4. E você pegar esse valor e colocar aqui. Pô. Aí o seu lucro inverte. Não. Mesmo cálculo. Vamos fazer o cálculo? Olha lá, ó. Mesmo cálculo, ó. Qual a responsabilidade? 100 vezes 100, 10 mil. Já sabemos dessa conta. Agora eu pego a odd do Beck. 4 menos 1, ó. 4 menos 1, 3. Vezes 100, 300. Então é 10 mil. Dividido por 300. Olha lá, como é que dá, ó. 33 e 33. Eu tenho que vir aqui e colocar este número. 33 e 33. Meu lucro tem que ficar no Over. Vamos ver? Olha lá, ó. Seu lucro no Over e fribetado aqui no Under. Você entendeu? Agora sabe o que você faz com esse vídeo? Compartilha em tudo quanto é canto. E fala para o povo parar de fazer cagada na fribet e no lei. Tá? Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com conhecimento lambari. Repito. Lambari, o cara vai no básico, pá. E você fica fazendo as coisas de forma intuitiva, achando que é só fazer isso ali. E aí você toma pau. Aí você faz essa operação. Aí o negócio inverte tudo. Aí você acha que ganhou e perdeu. Tá bom? Compartilha esse negócio. Comenta aqui embaixo. Se você já sabia disso ou não. Coloca aqui certinho, bonitinho. Para que você não fique fazendo bobagem por aí. Tá bom? Não se esqueça. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Deixe seu comentário. E compartilhe. É importante. Ah, um detalhezinho importante para você. Pô, e cara, eu não quero ficar com esse conhecimento de lambari. Eu quero me aprofundar. Nós temos uma comunidade chamada Fulgrana. O que tem na Fulgrana? Tem tudo. No mais do nível mais básico lambarizão até o profundo de peixão. Beleza? Até o conhecimento nível tubarão mesmo. Para você entender tudo que eu estou te falando. Isso aqui é uma bobagem. Comparar o que você vai aprender. Tá bom? Mas tá tudo, tudo, tudo lá. Todo conhecimento. Metodologias prontas. Em vários mercados que já funcionam. Já estão validadas. Os princípios operacionais. Todas as ferramentas para você trabalhar. Ferramentas para criar métodos. Para acompanhar jogos. Scanners. Zeus. A luz. Sear. Tudo, tudo. Tá tudo lá para você. E outras mentorias de geração de renda. Onde você vai aprender a gerar renda de forma absurda. Absurda. Inclusive com as apostas esportivas. E o que eu quero acessar? Na descrição do vídeo. Tem um link assim ó. Acesse a comunidade Fulgrana. É só você clicar. Ou vai direto para o site. Ou vai estar te levando aqui para o número do WhatsApp. É só você pedir informações. Tá bom? Agora sim. Um abraço para você. Fica com Deus.